Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rika, estou trazendo mais um vídeo do jogo LEGO, o Hobbit, versão do Xbox One. Eu não teria chamado aqui sem uma boa razão. Se nosso inimigo retornou, precisamos saber. Vá até os Tornos das Montanhas. As Altas Colinas. Tenso, hein? Ó, o bom é que eu estou com dois magos. Cara, se dois magos não der conta do barato aqui, meu, não sei quem vai dar. Nossa! Você, fio, proqueçado, hein? É, pelo jeito, caminha ali. Tem uma coisa ali em cima, não tem. Preciso passar para o outro lado. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui. Nossa! Que medo! Tenso! Nossa! Bom, eu acho que não tem nada aqui, né? Bom, aqui é um grande enigma para ganhar um bloco. Mas vamos continuar com a história, né? É, o segredo está no passarinho aqui. É, o segredo está no passarinho aqui. Ah, funcionou. Só precisava o passarinho sentar. Ah, vamos continuar agora. Gandalf e Radagast estavam diante das íngremes colinas de Húdor. O local onde jazem o rei bruxo de Anguimar e os nove. Fatos estranhos vinham ocorrendo na região e os magos foram descobrir o que está acontecendo. A qualidade do lugar onde jazem a hospedagem, né? Que jovem será? Não tamoanych vamos ver. Não tem nada. O que é o que é? Os magos vão se achar. Não tem nada. Não tem nada. A qualidade do lugar. Não tem nada. O que é o que é? É isso mesmo. O que é que está acontecendo com o fogo. Os magos vão passar. Eu quero ver, né? Fácil, né? A mulherzinha tá lá em Valfenda falando que precisa saber o que que tá rolando. Aí fica fácil. Opa! Nossa, já tinha pulado errado. Se fosse um buraco... Aí sim, hein? Um pouquinho de magia aqui. Um pulinho ali do penhasco, pra variar. Pô, beleza, hein? Tudo automático. Tudo funcionando muito bem. Não é fácil não, meus jovens. Subidinha aqui tá complicada. Caraca! Passarinho aqui é do mal, hein? Só que antes de continuar, vamos ver o que que tem nesse buraco aqui. Ah, eu acho que só um anão consegue passar aqui ou um hobbit. Dá uma pena. Então vamos continuar. Daí... Vocês fazem a seguinte pergunta. Eu tô aqui com o gando, eu fico um mago. O que que um hobbit, um anão ia fazer aqui? Nesse castelo, hein? Quem viria aqui com o hobbit ou com o anão, hein? Tenso, meu jovem. Opa! Beleza, aqui tá pronto. Pronto, mas provavelmente só consigo empurrar com um anão. Então vamos entrar aqui no barato, né? São feitiços das trevas, gandam. Antigos e cheios de ódio. Antigos e cheios de ódio. É, meu jovem, não é muito fácil aqui não, hein. Olha esse daqui. Uhul, dei um mergulho ali. É difícil pular aqui, que você não tem muita visão, né. Peraí, agora sim. Beleza. Uma tochinha ali. E... Gandalf é louco, né. Com essa espadinha dele, fica muito mais louco. E aí... bom se aquilo era um labirinto eu me dei muito bem que eu acho que eu cheguei em algum lugar e tem isso aqui em nossa tem isso para caramba E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ferro jogo de memória Tome 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 vem aqui vamos juntar nosso oi eu vi uma moedinha brilhando aqui Será que a gente consegue unir nossas forças aqui? É, pelo jeito os magos não são igual os anões que se juntam para quebrar grandes paredes. Bem diferente. Bom, chegamos em algum lugar, seja lá qual for esse lugar. Como é uma coisa recorrente nos jogos de Lego, você sempre joga a primeira vez sem a opção de fazer 100% dos objetivos. Por isso que vocês estão vendo coisas que só anões conseguem fazer, só arqueiros como o alvo ali, só o anão que tem a marreta pode fazer, pode empurrar aquela pedra lá no começo. Então, isso é motivo para você voltar aqui depois que você finalizar o jogo com outros personagens e tudo vai estar liberado, então é assim que funciona os jogos do Lego. Geralmente, na primeira vez que você passa em um local, você nunca consegue finalizar 100%. Para finalizar, você tem que retornar e utilizar a habilidade de outros personagens, que na primeira vez nunca está aberto. E agora o que eu faço aqui? Não entendi. Ah, eu subi. Ah, tá. Ah, falta acender só mais um fogo. Do outro lado. E esse parece mais fácil. Só subir aqui e o Gandalf usa o poder dele aqui. Lembra Zelda isso, cara. Muito louco. Caraca. Acho que aqui o negócio não está muito bom não, hein. Como assim? Como assim? Aqui muito bom! Você mal enxerga o que você tá fazendo. Ainda bem que foi pequeno, porque é chato demais passar ali, tá louco? Olha lá, só o hobbit que consegue puxar os negócios, consegue puxar alguma coisa secreta ali. Não! Você tá louco? Quase caí. Hora de pular, hein? Você puxa aqui e você aqui. Que louco, né? A caverna que eles fizeram. Nossa! Demais! Quem está enterrado aqui? Ele é conhecido apenas como um servo do mal. Um de muitos. Um dos nove. Bom, galerinha, mas era isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Muito obrigado por quem ficou assistindo até agora. Eu agradeço de verdade. Se possível, deixe um joinha. Deixe nos comentários dicas, sugestões, reclamações. Ou qualquer outra coisa que vocês queiram se comunicar comigo. Adicione aos favoritos. Se é a primeira vez no canal, se inscreva. Porque tudo isso me ajuda demais. Um grande abraço e a gente se vê até os próximos vídeos. Valeu, galera! Fui! 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 Fui!